A CIDADE NO BRASIL É isso, olha aí Já estamos no ar, mas o que Pedro? Pô, mas não fez nem eu deixar fazer a aventura O Pedro está emocionado hoje Assim como a gente está muito feliz Nessa sexta-feira muita chuva em Novo Hamburgo E o pessoal estava preocupado com ciclone aí Mas graças a Deus veio chuva, a chuva foi forte Alagou muitos lugares Principalmente o centro de Novo Hamburgo Que está em obras e as ruas ficaram Os carros até meio carro dentro da água Alguns carros a gente viu aí Boiando na água hoje No centro de Novo Hamburgo Uma coisa difícil Mas estamos aqui nessa sexta-feira Apesar disso E pra alegria nossa Sexta-feira o pessoal vai estrear Mas pô, sexta-feira é o Daniel O Valdir não está Hoje a gente deu uma folga pro Daniel Ele foi curtir o aniversário da mãe dele Estão em festa lá E merece, a mãe merece a presença do filho A gente realmente veio pra cá hoje E vocês estão vendo aí Eu já fiz uma brincadeira Eu sei que o finado é só semana que vem Mas nem o finado deu Apareceu, rapaz Eu achei que fazia duas semanas que ele não vinha Alguém me disse Não, faz quatro semanas que ele não vem Mas eu sei, muitas corridas Estocar Outras competições que ele tem acompanhado E aí Normalmente ele já viaja na quinta-feira E aí fica quinta, sexta, sábado, domingo e fora Mas hoje, alegria Estamos tendo o Valdir E o Valdir trouxe um presente pra nós Eu até estou ganhando um livro autografado Deu Obrigado pela tua presença E eu vou deixar Tu que é o cara do automobilismo É o cara especializado Fala dessa figura Do nosso lado aí Primeiro eu quero dizer que é uma grande honra A gente já estava conversando antes É uma grande honra recebê-lo O Valdir ganhou o livro Hoje eu ganhei esse livro Eu não lembro se a gente Não, já ganhei há mais dias Eu ganhei o autógrafo hoje Hoje eu ganho o autógrafo Mas eu tenho esse livro autografado também Que eu já tive o prazer de ler São histórias muito bacanas mesmo Dando jus ao nome, né? Que é a força para vencer E é uma grande honra estar recebendo hoje Aqui eu já estava nervoso, né? Mas antes de passar a palavra Então o nosso convidado Alex Dias Ribeiro, cara É, mas antes de passar a palavra dele A não sair Eu vou conversar com o Valdir aí Que é o homem que está fazendo Esse meio de campo aí E que nos dá esse prazer A satisfação de ter Um piloto de Fórmula 1 No nosso programa aí Um atleta de Cristo Vamos dizer assim Esse é o homem que dá as palestras Nosso atleta de Cristo, né? Nosso diretor dos atletas de Cristo Nosso líder maior dos atletas de Cristo Mas em primeiro lugar quero agradecer Essa oportunidade de estar aqui também Mais uma vez Uma alegria sempre Quando estou participando desse programa Com os amigos de pouco tempo, né? Faz um pouquinho tempo, né? Muito bom, um pouquinho tempo Mas não vamos falar Porque os caras vão chamar nós de velho E a gente começou cedo Esse é o problema Exatamente Começamos muito novinho Naquela época não podia trabalhar Sem problema nenhum, né? Mas é uma alegria muito grande Estar aqui também Divulgando essas palestras Que nós teremos lá no Ministério Bíblico de Botir Com os atletas de Cristo E a outra vez nós estivemos aqui com a Cissa Mesmo passado ali Que ela também veio pra cá Palestrar e dar um testemunho de vida Mas hoje nós estamos com alguém Realmente muito especial pra nós Muito especial para os atletas de Cristo Uma referência para todos os atletas de Cristo É o Alex Dias Ribeiro Pelo seu testemunho de vida Tudo que ele passou Como corredor de Fórmula 1 Depois ele vai falar também Quatro Copas do Mundo também Como capelão, capelãnista esportiva Então a gente tem muito a aprender Colega nosso também Porque ele é comentarista também, né? Com certeza Comentarista também Então é nosso colega É Escritor, comentarista, é tudo Então a gente tem muito a aprender Esse final de semana aí Com o Alex, com essas palestras É, como a gente Na sexta-feira Normalmente é o Daniel Que apresenta Então, lógico A gente encomendou com o Daniel Um estudo de tudo Pra falar um pouquinho A respeito do Alex Ribeiro, né? Com o que que ele fazia e tal E os campeonatos que ele disputou Onde, o que que ele ganhou O que que ele não ganhou E aí Como o Daniel não veio Lógico que esse estudo não veio Eu só vou É... E aí eu vou lembrar Que eu era pequeninho ainda, né? Era pequeninho Ainda mais A torcia No famoso Copersucca Vocês estão lembrados Um projeto brasileiro Que tinha pra nós Era um orgulho muito grande Ter uma equipe brasileira De Fórmula 1, né? Que era o Copersucca Que era do Fittipaldi A família Fittipaldi E que o Alex Foi um dos pilotos Não foi o Alex Não participou daquele projeto Boa noite, satisfação Que seja bem-vindo Aqui no nosso programa hoje Obrigado, estou muito feliz De estar aqui no programa Com vocês Vamos lá Vamos falar de automobilismo Vamos falar de automobilismo, né? Vamos falar de tudo Um pouco aí do teu trabalho Do automobilismo Eu só recordei agora O Fórmula 1 Copersucca Que era um projeto brasileiro Uma equipe brasileira Acho que foi a primeira E única equipe brasileira Que nós tivemos Ter uns pilotos brasileiros Que correram em outras equipes Mas... A equipe nacional Foi a única A Copersucca, né? Copersucca Um projeto ambicioso Mas correu também Em outras duas equipes Antes da Copersucca, né? É, eu tinha corrido Na Haskett Eu fiz a minha estreia Com a Haskett E depois eu fiz a temporada inteira De 77 Pela Marcha E depois eu fiz algumas corridas No fim da temporada De 79 Com a Copersucca Com a Copersucca No meu tempo No meu tempo não existia kart No Brasil Eu sou bem Da época do Cabral Quando descobriu Isso é velho Isso é velho Nós conhecendo Isso é velho Então, né? Então, eu comecei com um carro Que eu mesmo construí No fundo de quintal Na casa dos amigos Do Zeca Na casa da mãe do Zeca E essa oficininha De fundo de quintal Ela produziu Três pilotos brasileiros Para a Fórmula 1 Que é um caso inédito Do mundo inteiro Três pilotos Quem eram esses três pilotos? Eu, o Roberto Pupo Moreno E um tal de Nelson Pequeno Vocês já viram falar dele Nelson Pequeno É, já A gente já viu falar E Nelson Pequeno Viu falar Garoto que levava muito jeito Para corrida de automóvel Polêmio E daí Tu corresse também Outras categorias Tanto no Brasil Fora dele também, né? Então o negócio Era velocidade É Eu comecei com 18 anos Construindo esse carrinho lá O Patinho Feio Com o Sobrador Fosca Que meu pai Teve um acidente horroroso Quase morreu Saiu um documentário Vocês saíram um documentário Agora um tempo atrás Uns dois, três anos Não sobre o Patinho Feio Um ano atrás A gente foi A festa de 50 anos Na Câmara Eu escrevi um livro Chamado De Volta para o Futuro Onde a gente O tema da festa Era esse E o objetivo É deixar Para as próximas gerações Um legado Que vale a pena trabalhar Acreditar no sonho E a luta E Foi bem legal O Patinho Feio Tinha um desenho Da asa traseira Assim Bem marcante Eu tinha uma asa móvel Que nem a Fórmula 1 Está usando agora Que já era no futuro Então É um carro do futuro Mas Que bom E aí Lógico Tu acha que a velocidade Que está ali Que o piloto Muitas vezes Ele está sozinho Dentro Do seu bólico Isso Almejar Mas eu tinha uma paixão Muito grande Pelo desafio Pela velocidade Eu só não conseguia Viabilizar a carreira Porque era um esporte Que depende de muito Aporte financeiro Que não era compatível Com a situação Socioeconômica Da família E nem o país E nem o país tinha Naquela época Talvez Ainda O pessoal Não tinha descoberto Ainda as grandes empresas De apoiar Ou patrocinar Ou dar o apoio Financeiro Estava começando A John Player Começou A apoiar Financeiramente A Lotus Mas Mas era gatiano O Malboro Patrocinou A McLaren Mas antes Eram Pequenos Construtores De carro De corrida Que faziam esses carros A maioria deles Era na Inglaterra A pessoa até falava Que era a época Do kit car Então se usava O motor Cosworth Câmbio Hillen Os freios Gerling E as rodas Momo Era o equipamento Era um kit mesmo Era um kit O que cada engenheiro Fazia era desenhar O chassi Suspensão Carroceria E tal E E depois O Bernie Eccleston Que transformou A Fórmula 1 Num grande negócio E Deu um Crescimento Um status Muito grande Para a Fórmula 1 Mas isso cresceu muito Depois que eu já Estava saindo É E cresceu E depois Para nós Aqui Com O Ayrton Quer dizer Começou com o Fittipaldi Lá Você O Moreno E aí Começou Foram Três escolas Que formaram Pilotos Para a Fórmula 1 Primeiro foi a equipe Willis Que era uma fábrica De automóveis Que montou uma equipe Muito bem estruturada E dali Saiu Emerson Fittipaldi José Carlos Patti E Wilson Fittipaldi Depois veio a Camber Que era o Sem Sem grana Sem nada Oficina de fundo De quintal Que produziu Piquet, Moreno E Alex Depois Veio o Karte Teve uma época De ouro do Karte Que formou Um monte De pilotos Para a Fórmula 1 O maior ícone Foi o Eiton Senna Mas teve o Barichello Também Que veio do Karte Veio o Gujalmini E vários outros Daí para frente Quando o Karte Se estabeleceu No Brasil Foi a maior escola De formação De pilotos E hoje A maior O pessoal está dizendo Eu falei em maior O pessoal veio dizer Que está na hora De a gente ouvir também A mensagem Dos nossos apoiadores Mas Nós Por exemplo Hoje A maior Categoria De automobilismo No Brasil É a Estocar Que temos aí Grandes pilotos Um deles O Cacá Bueno Que é uma figura Fantástica Que seguido Participa do nosso programa Então Vem Mas vamos A nossos apoiadores E depois Vamos falar Valdir A respeito Dos motivos Que o Alex Está Aqui No Rio Grande do Sul Mais precisamente No Vale do Sinos E Roti Para Os lugares Que ele vai Estar dando Essas palestras Quem serão Agraciados Com essas palestras Dele Né 4330, a loja oficial do Torcedor Colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico. Localizado na rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do Torcedor Tricolor. Estão de volta, né? Nosso esporte na TV, nessa noite chuvosa, mas muito feliz, né? E a gente recebendo aqui o Valdir, o Del, o Alex Ribeiro. E eu gostaria que o... Que nos apresentasse, então, realmente onde ele vai estar. Você já falou antes na sua introdução. Mas para a gente saber e fazer o convite para a comunidade poder aproveitar bem o momento que o Alex está aí, que a gente tem que aproveitar essa... Essa dádiva do Ed... Abrir mais o leque, né? Para as palestras. As palestras começam amanhã à noite, às 19h, na Igreja do Ministério Bíblico e Rotim. Aberto à comunidade, a todos que queiram participar. É gratuito, não tem custo nenhum as palestras. Qual é o horário, repetindo o horário? Às 19h. Às 19h. Domingo também, às 9h, daí o culto normal com a mensagem do Alex também. A palestra 2, ele tem 5 palestras até a segunda, né? Aí, à noite também, na segunda, ele vai ir no Grupo dos Atletas de Cristo, que virão outros atletas também junto. E a palestra do Alex também, daí será às 20h. Então, segunda-feira é o único dia que é às 20h. Sábado e domingo, às 19h. Mas aberto ao público, quem quiser participar, será um prazer. E é uma honra para nós também, né? Ter o Alex aqui e ficar só conosco lá. Então, abrimos para a comunidade, para a região toda aí que queira participar. Nós já estivemos no local hoje aí que o rapaz viu lá. Alex Guilherme, 30 anos atrás, eu ouvi uma palestra tua. Então, foi, eu já esteve aqui, né? Há 30 anos atrás, né? Alex, vamos, nós falamos do piloto, do cara, do atleta, mas fala um pouquinho do seu trabalho agora. Como atleta de Cristo, né? Porque você está aí também reunindo esse pessoal, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, como começou, por que começou e o que que realmente te levou a fazer esse trabalho. Bom, tudo começou com a minha própria carreira. Ela era uma carreira impossível de ser viabilizada, economicamente falando. E era um grande sonho, sonho de infância, desde que eu via uma corrida de automóvel pela primeira vez. E eu tinha 11 anos quando via essa corrida. E eu só podia correr de automóvel naquela época com o CNH. E tinha que ter 18 anos para começar. E, então, entre os 11 e os 18, eu fui atrás de conhecimento sobre o que que era necessário para ser piloto. Então, quando eu tinha toda a informação, eu cheguei à conclusão que o sonho era impossível e eu fiquei muito chateado com isso, deprimido. Mas eu sempre tive um relacionamento muito bom com Deus, desde os 9 anos de idade. Você negociava com ele já? Já negociava. Aí eu falei, chefe aí, só o senhor mesmo, que pode viabilizar a minha carreira. Se o senhor me viabilizar a carreira, eu vou ser um... um cara que vai falar de Cristo para o maior número de pessoas enquanto eu viver. E em três meses, Deus orquestrou uma série de acontecimentos, de circunstâncias que nos permitiram montar uma oficina no fundo de quintal. Nós tínhamos um alicate e três chaves de fenda. Quando eu falo, nós, eu, o Zeca e o Eladio, três colegas do tempo das corridas de autorama, quando a gente era mais jovem um pouco. E aí, depois, a gente descobriu que o pai do Eladio tinha uma oficina em São Paulo que tinha fechado. e ele nos permitiu usar essas ferramentas. E a gente não sabia o que tinha lá. Nós viemos de Brasília até São Paulo, com a Rural Iris da mãe do Zeca. E quando nós abrimos a porta do galpão, tinha tudo para você virar um fusca do avesso e montar de novo. Nossa! Ficamos que nem a lince nos Países das Maravilhas. Botamos isso tudo dentro da Rural, voltamos para Brasília e na... Vocês e os mosquitos na ilha de nudismo. E aí, a gente falou, bom, a vida deu uma chance para a gente, nós não podemos perder. E aí, vamos montar uma oficina, vamos aonde? No quintal da casa da mãe do Zeca. Nós tivemos um barraco, atendíamos clientes na garagem da casa dela. E depois, meu pai teve um baita acidente com o que sobrou do Fusca. Nós construímos o patinho feio. O patinho feio projetou a gente num cenário automobilístico e a minha carreira foi viabilizada. Ela foi um milagre do começo até o fim. A gente tem que analisar, ver como é que as coisas são, né? Você sabe o acidente do pai, do papai, que o carro praticamente... Acabou. Acabou. A carroceria da perda total. E ali serviu para começar um novo projeto. O homemzinho lá, aquela história toda. O homem grande, né? O homemzinho, né? Não, não. Eu digo o homemzinho lá em cima até fazer o que ele é. Quando a gente diz assim, ele escreve por linhas tortas, mas ele escreve o que tem que ser feito. O certo por linhas tortas. É. Então, eu sempre tive esse raporte de muito contato muito próximo com Deus. E ele me ajudou a superar grandes crises existenciais. O esporte de alta performance é muito cruel, assim, na cobrança de resultado. Só os bons, os excelentes sobrevivem. Você tem que matar um leão a cada fim de semana e a pressão e tome pressão. Então, eu aprendi mesmo como é que funciona a cabeça de um esportista pago para ganhar e tendo que ganhar. Num esporte onde ganhar, o perder faz parte do jogo. Então, quando eu parei, foi muito triste eu superar a minha própria crise, mas o homem lá em cima também me ajudou a sair dela. E eu vi que existia essa necessidade. Então, quando surgiu essa oportunidade de vir trabalhar com atletas de Cristo, eu agarrei, entrei de cabeça nisso aí. Durante 22 anos e meio, eu fui o diretor executivo de atletas de Cristo. E Deus fez um monte de milagre, que incluíram o título de tetracampeão nos Estados Unidos e o Penta no Japão e Coreia. E esses atletas também me convidaram para ir com eles em... Foram cinco copas do mundo. Como é que é a história? Olimpíadas também, né? Eu fiz cinco olimpíadas. E por que capelão? Capelão, essa palavra, vem do exército. Era o padre ou o pastor que acompanhava as tropas quando eles iam para a batalha. Então, lá ele dava um apoio moral, espiritual, dava extrema unção quando os caras estavam morrendo. E depois essa palavra passou a ser usada para a capelania hospitalar e também para o meio esportivo. Então, o capelão é o... Tu era o líder, o guru do pessoal, vamos dizer assim. O guru tem outra conotação, mas é uma nomenclatura. O guru, vamos dizer, é o líder espiritual do pessoal, no caso dos atletas. Dos atletas de Cristo. De Cristo, né? Eu, aqui em Novo Hamburgo, eu acompanhei, quando eu estava no tempo da Rádio Progresso, devem lembrar o João Breno, Francisco João Breno, jogador, e o pastor Sassi. É Herman Sassi. Herman Sassi. Daqui de Novo Hamburgo. É, ele estava em Novo Hamburgo. Ele é, eu acho que ele é alemão. Alemão, é. Eu tinha, na igreja dele, iam de oficine Aida, na oficine Aida, em Hamburgo Velho. Então, eu participava dos cultos dele lá, e aí tinha, eu me dava praticamente com todos os jogadores lá. E me lembro de alguns, o Amarildo, que jogava aqui no nosso Amarildo. Jogou no Novo Hamburgo, jogou no Amoré, jogou no nosso time amador, estudo. Tinha um outro rapaz aí também, que jogou no Novo Hamburgo. Então, a gente acompanhava muito aquele... Tinha um tal de Tafarel também. É, o Tafarel já é um pouquinho mais acima, né? Digo, é o ídolo maior, um dos ídolos maiores do Valdir. Vai que é tua, Tafarel. O livro começa com a história dele. Eu vi aí o Tafarel. Aí que no livro ele fala do... Da conquista do teto. Da final. Quem é o Amarildo que tu fala aqui? É isso que tu falou. É isso que eu falo aí. O Leba, que teve aqui... Não, o Leba jogou aqui. Novo Hamburgo, jogou. O Leba é irmão do Miller. É, irmão do Miller. Não foi ele que teve um acidente para a perna, perder a perna. O Leba, a Cissa, que eu tenho aqui no programa. Esse Ayrton Senna, eu já vi falar alguma coisa. Mas o Valdir, tu sabe uma coisa... César Sampaio, jogador de seleção, né? É, é. Emerson Fittipaldi também... Eu vim falar, né? O Tafarel vai que é tua. O Silas, que hoje é treinador, né? Então, aí, ó. Esse livro é muito legal pra gente. Pra gostar. Alguns nomes aí. Jorginho. O Tazá, aquele do Grêmio. Deus deve estar reservando algo melhor pra mim. E aí, realmente, fez um gol lindo. Ficou na história do Grêmio. Contra São Paulo. E o título de campeão. E contra o nosso Tocayo. O nosso Tocayo. O Valdir. Quando eu tava vindo pra cá, eu mandei uma mensagem pra um... Que é um dos meus grandes mestres nessa minha trajetória como jornalista no automobilismo. E eu disse assim, ah, vou... Hoje vai participar do programa Alex Dias Ribeiro. E ele disse assim, cara, mas é verdade. Eu digo assim, é... Vamos ver se tu vai adivinhar quem é. É uma pequena, grande figura, tá? Que ele disse assim, Del, o Alex me incentivou muito e me apoiou muito no início da minha carreira. E muitos anos depois, eu tive o prazer de fazer o reconhecimento de circuito com o Medical Car, andando com ele em alguns circuitos da Fórmula 1 no mundo. Nossa. Quem pode ser... Trabalhou, ele foi assessor de imprensa do Bosch. Eu levei alguns passageiros do Medical Car. Mas ele é um especial demais. Wagner Gonzalez. Wagner Gonzalez. Ah, o Bigolinha. Bigolinha. Pequeno, grande homem. Mas eu tenho que perguntar uma coisa antes, Pedro. Antes da gente encerrar. Eu não posso deixar de perguntar. Medical Car, Mônaco, o que aconteceu lá? Bom, eu estava ali cumprindo uma missão. Eu estava levando salvação física e espiritual pra turma. Dando de volta pro automobilismo um pouco do que eu recebi. Eu, que era vítima em potencial do esporte, que matava um piloto a cada dez acidentes, estava ali no time da salvação. Junto com o doutor Sid Watkins, que era o médico. A gente, pra ir aqui lá, tinha que ligar o carro no limite. A gente largava atrás dos Fórmula 1. Então, participei de mais largadas de Fórmula 1 dirigindo o Medical Car do que. Muito bom. E o doutor Watkins trabalhava com a teoria de que se ele chegasse no piloto acidentado, ele, mesmo que tivesse parada respiratória ou parada cardíaca, ele poderia salvar uma vida nos primeiros dois minutos. Então, tinha um treino, em todas as cuídas a gente tinha um treino na quinta-feira e depois a gente atuava sexto, sábado e domingo de prontidão pra atender os atletas, os pilotos. E Mônaco não tinha esse treino. A gente tinha só, acho que, 15 minutos pra fazer um treininho sábado de manhã. Era a gente e o Safety Car, que era a outra Mercedes. E aquele carro tinha um problema quando ele passava em zebras, aquelas corrugadas, aquilo ali, ele desligava o ABS e outros sistemas. E eu já tava muito acostumado a frear no limite e eu vinha no maior pau empurrando o Safety Car e os caras lavaram um bar e a calçada e saiu um córregozinho de água, assim, justo no ponto de freada. E eu saí da chicane, deu isso na zebra, quando eu freiei lá, o ABS não funcionou, travou a roda e Mônaco não tem área de escato, demos com tudo no lugar dele. Destruiu o ABC. Então, foi duas vezes que o Medical Car teve um acidente, lá e no Brasil. Eu tinha que perguntar, não podia deixar de perguntar, né, cara? Não podia me segurar. Alex, obrigado. Ó, Alex, estou muito feliz mesmo e com certeza esse programa a gente vai guardar com carinho ali a cópia dele aí, sempre, né? E sempre que tu estiver aqui, as portas estão abertas, o programa, se não for o nosso, é outro programa, sempre vocês estão à disposição. Valdir, obrigado pela tua presença. Adel, obrigado. E o Pedro, vamos agradecer ao Pedro, que ele realmente deu um espacinho a mais para a gente poder fazer. Vamos agradecer ao nosso telespectador, que mais uma vez nos recebeu em casa, desejar a todos vocês um bom fim de semana e, olha, pensem com carinho no seu voto aí, é responsabilidade. Vamos fazer a votação com muito carinho. Eu deixo o convite aí para você permanecer com a programação da Vale TV. Uma boa noite! E aí E aí E aí E aí E aí E aí